O 3º Encontro Ciência para Todos Antena Minho e IANEL decorre no dia 11 de outubro entre as 9 e as 12h30. Esta é uma iniciativa em parceria com a Universidade do Minho, a Noite Europeia dos Investigadores, a Sinergeu e o Projeto de Educação Ciência e Natureza, Histórias com Ciência. O encontro decorrerá nas instalações do IANEL, Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia, em Braga. É dirigido ao público em geral, amantes da ciência e curiosos. Terá como oradores, cientistas, autores e comunicadores de ciência. A abertura do evento ficará a cargo da Companhia de Dança Arte Total com a Performance Art Total Clementina Entre. A inscrição é gratuita, mas obrigatória, até 9 de outubro no site ianiel.int. Junte-se a nós, na manhã de 11 de outubro, nas instalações do Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia para o 3º Encontro Ciência para Todos Antena Minho e IANEL. Esta sexta-feira, 11 de outubro, acontece o 3º Encontro Ciência para Todos, um 3º Encontro de Ciência para Todos Antena Minho e IANEL, que acontece precisamente no Auditório Paulo Freitas, do Instituto Internacional Ibérico de Nanotecnologia, em Braga, entre as 9h30 da manhã e o meio-dia e 30h. Portanto, toda a manhã dedicada à ciência, com vários oradores, com performances de dança, um evento que terá também como anfitriã, Sara Gabriel Pereira, médica, que estará na apresentação deste evento e que vai contar com vários oradores. São muitos os oradores que vão participar nesta edição de 2024, um deles está aqui precisamente connosco, é cientista no IANEL, investigador, químico, Bernardo Albuquerque Nogueira, também escritor, autor pelo menos de um livro que é o Ciência ou a Ciência das Coisas, já lá vamos. Olá Bernardo, muito obrigado por ter vindo também à Antena Minho. Antes de mais, conhecê-lo melhor, enquanto cientista, estamos a falar de um químico que faz investigação no IANEL, qual é a área de investigação? Olá, obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Sim, eu sou químico de formação, fiz a minha formação na Universidade de Coimbra, de onde terminei o doutoramento em química em 2022, e desde há um ano, sensivelmente, que estou no IANEL a fazer investigação dentro do grupo de Water Quality, portanto, qualidade da água, e isto quer dizer que a maior parte dos nossos projetos tem a ver diretamente com a tentativa de aplicação de ciência, neste caso, nanociência e nano-tecnologia, em aplicabilidade em água. Sem querer fazer espionagem industrial ou algo do género. Aplicações daquilo que vocês estão, neste momento, a investigar, aplicações futuras podem ter no nosso dia-a-dia? Sim, claro. Nós vamos, aliás, eu vou falar um bocadinho sobre isso também na palestra, no terceiro encontro Ciência para Todos, e vou também dar a conhecer, dentro da possibilidade, obviamente, e desconstruindo e simplificando aquilo que são alguns dos nossos projetos em que tentamos fazer detecção de toxinas, por exemplo, ou de antibióticos ou de resíduos de antibióticos em água, mas também de nano e microplásticos, que é um problema atual. Esse é o problema atual, digamos que é o cancro dos mares, os nanoplásticos? Sim, é um dos grandes problemas. Mas não é o único, infelizmente, estaríamos, não diria bem, mas melhor se fosse o único, mas é um dos problemas. Outro dos problemas é também o aquecimento, fruto das alterações climáticas, não é? Portanto, o aquecimento global, também dos mares, que tem efeitos bastante negativos. E vou também falar um bocadinho sobre isso durante a palestra. Ou seja, o nosso objetivo é tentar arranjar, não só soluções para estes problemas, mas também, inicialmente, tentarmos encontrar materiais que nos possibilitem detectar algumas das consequências destes problemas, para depois serem tratados posteriormente. E acredito que vá também apresentar alguns exemplos, até para alertar as mentes, relativamente a esta problemática. A comunicação de um cientista na sua formação, por exemplo, a linguagem que era utilizada pelos seus formadores era acessível como aquela que os cientistas hoje querem passar para as pessoas. Ou aí, que são dois tipos de linguagem completamente diferentes. Temos uma linguagem que é para o formando, uma linguagem técnica que ele vai ter que adquirir, mas depois, ao mesmo tempo, se já é essa a preocupação também de, depois, os cientistas também terem outro tipo de linguagem quando falam em ciência com o mundo dos mortais. Sem dúvida. Eu acho que há, de facto, dois tipos de linguagem, não é? A linguagem mais técnica que falava, o conhecido como jargão, que serve fundamentalmente para nós, dentro da ciência, comunicarmos de uma forma mais precisa, mais exata, para conseguirmos uma comunicação mais concreta e eficaz. Mas, depois, importa também, naturalmente, e isso não acontece sempre, daí a necessidade de haver eventos como este, como o terceiro encontro de ciência para todos, importa que os cientistas tenham a capacidade de descomplicar e de, obviamente, de uma forma não tão exata, mas também não é esse o objetivo, fazer chegar a ciência à comunidade em geral. Se pensarmos no que é que é a ciência, de uma forma muito genérica, é a tentativa de compreensão do universo da melhor forma que podemos. E isso não faz sentido ser só para alguns. Não faz sentido só os cientistas terem acesso a essa informação que é construída dia a dia. E, portanto, na minha opinião, faz sentido democratizar a ciência e isso só se consegue com essa tal linguagem mais simplificada, sem o léxico, sem o vocabulário técnico, que permita a toda a gente, não estando por dentro dos assuntos, porque não trabalha neles diariamente, conseguir compreendê-los com palavras que fazem parte do nosso diálogo. Foi isso que o levou também a criar, a escrever este livro, A Ciência das Coisas, um livro infantil, infantil ou juvenil, precisamente para desmistificar, descomplicar o que é a ciência e para que esta faixa etária perceba que a ciência está presente no nosso dia-a-dia, nas mais pequenas coisas. Sem dúvida. Não só desmistificar e descomplicar, mas torná-la atrativa. Foi isso que eu procurei com o livro. Acho fundamental nós conseguirmos passar essa mensagem às crianças e não criar esta barreira, que eu acho que não faz sentido, muitas vezes acontece, mas não é necessária que exista entre a ciência e a comunidade. Portanto, não criar esta barreira cedo é a melhor forma, na minha opinião, de conseguirmos ter uma sociedade mais próxima possível da ciência, preocupada também com os problemas que a ciência tenta dar resposta, mais informada, e isso é a tal democratização que falava. É isso que procuro também com o livro, pôr as crianças mais próximas da ciência e tornar a ciência atrativa para... Que exemplos é que dá no seu livro para os miúdos? No livro nós falamos de vários assuntos em vários capítulos diferentes, mas um, e acho que interessante, é o da luz. A luz continua, quer dizer, está no nosso dia-a-dia de todos, obviamente, mas ainda assim não deixa de ser um assunto bastante interessante e ainda complicado para os próprios cientistas, que muitas vezes não compreendemos da melhor forma. Mas há alguns efeitos muito interessantes e que nos permitem compreender melhor, como é o caso, por exemplo, do arco-íris, e eu tento desmistificar e descomplicar esse assunto para as crianças. Todas as crianças gostam de ver um arco-íris. Não me diga, Bernardo, que também tem o pote do duende, o pote dourado no fundo do arco-íris. Na ciência não há dogmas, e portanto eu não tenho uma resposta final para isso. Posso dizer que nunca encontrei. Não o encontrou. Não o encontrei, mas provavelmente não existirá, sim. Pronto, eu estava a pensar que o Bernardo nos pudesse dar essa boa notícia. A ciência das coisas é da autoria de Bernardo Albuquerque Nogueira, que vai ser orador, ele é químico, investigador, cientista no Laboratório Ibérico de Nanotecnologia, vai ser orador, um dos muitos oradores que vão participar nesta edição do Ciência para Todos, Antena Minho e Aniel, esta sexta-feira, no Auditório Paulo Freitas do Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia, em Braga. Bernardo, doutor Bernardo, muito obrigado por ter vindo também à Antena Minho e que os cientistas possam cada vez mais trazer as pessoas, a comunidade para junto de si também, para que as pessoas percebam também o valor do trabalho de cada um de vós, quer seja enquanto investigadores, quer seja como professores ou noutra área. Muito obrigado. Obrigado eu pelo convite. O terceiro encontro Ciência para Todos, Antena Minho e Aniel decorre no dia 11 de outubro entre as 9 e as 12h30. Esta é uma iniciativa em parceria com a Universidade do Minho, a Noite Europeia dos Investigadores, a Sinergeu e o projeto de educação Ciência e Natureza Histórias com Ciência. O encontro correrá nas instalações do IANiel, Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia, em Braga. É dirigida ao público em geral, amantes da ciência e curiosos. Terá comoradores, cientistas, autores e comunicadores de ciência. A abertura do evento ficará a cargo da Companhia de Dança Arte Total com a Performance Art Total Clementina Entre. Terá comoradores, cientistas, autores e comunicadores de ciência. Daniela Gonçalves, doutorada em Ciências Farmacêuticas pela Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto e professora coordenadora na área das Ciências Biológicas no ISAVE, Instituto Superior de Saúde. Miguel Ricou, doutorada em Psicologia Clínica pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra e também coautor do livro Branco Inteligência Artificial, Inquietações Sociais, Propostas Éticas e Orientações Políticas. Inês Guimarães, mestre em Matemática, influenciadora digital e fundadora do canal de YouTube MathGirl, onde simplifica a linguagem da matemática para mais de 100 mil subscritores. É também autora do livro Os Desafios Matemáticos que te vão enlouquecer. Bernardo Albuqueque Nogueira, Químico e Research Fellow no Laboratório Ibérico de Nanotecnologia e autor do livro A Ciência das Coisas. Hugo Rodrigues, pediatra na Unidade Local de Saúde do Alto Minho e responsável pelo projeto de literatizia científica Pediatria para Todos. Sara Gabriel Pereira, médica na USP Valdo Sousa Norte, excelente comunicadora e especializada em medicina do estilo de vida e que também será anfitriã do evento. A inscrição é gratuita, mas obrigatória, até 9 de outubro no site ianiel.int. Junte-se a nós na manhã de 11 de outubro nas instalações do Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia para o terceiro encontro Ciência para Todos Antena Minho e Aniel. Amplioca 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 Clear Coun Vorteus Ev��i inaudible blah variable